Fala Dev, aqui quem fala é Yuri, hoje eu vim trazer para vocês uma questão que está sendo depreciado, eu já desenvolvi para Android lá em 2018 e vou fazer um vídeo rápido aqui, vou falar alguns dos meus pontos de vista, meu ponto de vista aqui da apreciação da biblioteca da forma de ser chamado um evento de um botão para Android, através do OnClick, através do XML, antigamente nós usávamos muito esse OnClick que está sendo depreciado e é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, eu acho assim que ficava dessa forma muito mais limpo, aqui tem que ficar chamando um OnClickBind, setando OnClickList e vai chamar um botão, beleza, se for carregar em tempo de execução, tranquilo, mas como é um botão que às vezes é um botão estático assim que vai fazer aquilo sempre, nós criávamos um método público que recebe uma view e para chamar ele na nossa ActiveDemain, tínhamos uma ferramenta aqui em Atributos, OnClick, por aqui ele pegava de toda a MainActivity que tem parâmetro OnView, naquele caso ali nessa classe aqui da MainActivity só tem esse método aqui que eu criei e nós setávamos ele aqui então isso aqui só vai mostrar os métodos que de click que recebe a view, da ActivityMain. Um erro aqui que não poderia acontecer é de ele estar de outras Activity, sendo que o contexto dela é da Main, então tinha que ser um modo protegido, depois vou dar uma verificada melhor, mas como está sendo depreciado, está sendo orientado a configurar o botão dessa forma, aí eu me pergunto, Clean Code é muito mais limpo o fluxo de trabalhar assim do que assim? Como a comunidade está depreciando, a gente vai trabalhar agora dessa forma, né? Mas eu lembro que às vezes para algo específico eu tinha um menu que tinha vários itens, aqui nesse caso tem um só, só tem um botão, né? Como vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar no módulo de layout, cadê o módulo de layout? Então temos um botão, é um out simples, primeiro activity e segundo activity, essa ferramenta aqui ainda nos ajuda muito, só vai pegar as activity, então a gente não pode usar esse auto-complete do control-espaço, né? Se eu quando aperto o control-espaço aqui, ele dá aqui do autocomplete, porém ele vai pegar todos, então por aqui não, pelo design e atributos, ele só vai pegar o da classe, a main activity nesse caso, e se eu pegar aqui da segunda activity, ah, eu quero dar um clique nesse cara aqui, um clique, ele só vai pegar da minha segunda tela, no caso da minha segunda activity, que eu chamei aqui, né? Se eu apertar o control e o clique, ele já vai me levar direto ao método, ele vai mostrar aqui se o método está sendo utilizado ou não. Se eu apagar esse carinha aqui, repara lá que ele já não vai ser mais utilizado, ele vai pintar de escuro, que é o que identifica quando está sendo utilizado. Eu gostava muito desse tipo de modo sendo apreciado, queria ouvir a opinião de vocês também, o que vocês acham. É claro que agora eu posso resolver tirando esse contexto e ativando esse contexto, também que esse set context é só mesmo, tá ali, mas eu vou passar essa view, agora eu chamo o botão por aqui, pode ver que ele já pintou aqui, está sendo configurado através do tempo de execução, eu assim não vejo, tem vantagens e desvantagens, eu acho que há momentos de usar um e momentos de usar o outro, se você quer manipular em tempo de execução um botão, é mais interessante esse sétimo, mas como muitas vezes é um botão estático que diminui a complexidade de fluxo do meu aplicativo, da minha aplicação, então eu gosto também de usar mais assim, eu acho que vou continuar usando assim por um tempo, mas... então são essas duas formas de chamar um evento de um botão, aqui são fluxo da minha segunda activity, se eu estou estartando activity da segunda para a primeira de novo, então eu usava muito esse finite, ou quando eu quero sair da tela de login ou encerrar, então destrói né, também, às vezes dependendo do que você quer, o seu fluxo, mas ele cria camadas com start activity né, eu acho muito interessante assim, para manter o código separado né, eu sei que as activity consome muito mais porém, porém há horas e horas de serem utilizado, com esse exemplo de um menu, deixa eu mostrar uma aplicação bem, onde tem um menu com mais botões, mais fluxo né, é um app recente, vamos pegar esse aqui, app colaborador, piz windows, new windows, vou pegar uma nova janela, aqui eu vou mostrar esse layout aqui, cadê o meu layout, é... activity menu, deixa eu fechar esses carinha, aqui é o menu que eu quero mostrar somente, esse é o meu layout, estou carregando aqui, deixa eu... usar esse carinha, eles são 6 botões tem aqui, então vou ter que ter 6 menu, então vou ter que ir para cada menu, um... um evento aqui para start, olha aqui, olha como fica, eu não vou ter que configurar o botão set um clique para cada um, é só colocar aqui, e no meu próprio xml para cada botão que eu estou identificando, olha, tem um usado aqui no xml, ela já montou aqui para mim, onde está sendo usado, que é bem aqui, se eu clicar aqui de volta, ele vai mostrar onde que é esse botão, onde está sendo chamado, isso era muito bom, né, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, e assim, gostaria muito que esse método aqui é um clique, né, que está sendo depreciado, se eu colocar aqui, olha, um clique pode ver que esses que estão riscados, são os que estão sendo depreciados, por aqui eu não acho interessante pode ser chamado ele, né, como eu falei, é muito mais interessante, você, esse aqui é o contra-cheque, né, chamar ele por aqui, nesse um clique, um clique, que ele só vai mostrar os métodos daquela classe da MainActivity, isso é extraordinário, assim, muito bom, e evita muitos erros de você estar chamando dentro de um botão, dentro de uma classe que você não tem acesso, então essa ferramenta do IntelliD está tirando isso da gente, eu não acho isso muito bom, essa depreciação, exceto que, que eu entendi que era, sei lá, entendi não, o Android Studio, que era qualquer recurso pago, mas eu gostava muito desse fluxo, fica aí meu ponto de vista aí para vocês, valeu para o vídeo não ficar muito grande. E aí